Tu tá num momento melhor que vai ganhar os jogos. E quem tem que te mostrar aqui é você. Eu e aqui e eu aqui. Depois que eu tô jogando aí, esqueceu muito mais. Beleza família, tamo ao vivo aqui já. Na ilha mais linda do mundo em Tamaracá. Vai começar o primeiro X1 aqui. Primeiro jogo, Gustavo, que você tá vendo aqui. Contra Gui, que tá ali ó. Luciano, goleiro de Gui. Preguiça, o goleiro de Gustavo. E Vitinho tá passando a regra. A regra você já sabe. É só jogar. Só jogar pra ser o bonito. Se mostrar aí pra quem... Na parada de tempo. Dois minutos é um. Na parada de tempo, a virada ou a parada? Parada técnica. Parada técnica é dois. Um minuto, tá? Aí é dez, velho. É dez e dez o tempo todo. Na parada é dois minutos. E a virada é cinco minutos, tá ligado? Aqui é o X1. Bananeira tá aqui ó, também. Tamo ao vivo já, viu Bananeira. Vai jogar também hoje, Bananeira, viu? Esse X1 aqui tá valendo mil reais. Mil reais aqui esse X1. Compartilha aí com todo mundo. É a ilha mais linda do mundo. E Tamaracá aqui no só site da ilha. Vitinho vai apitar o jogo. Já passou as regras. E aí, Gui. Boa noite. Tamo ao vivo. E aí, irmão. Preparado pra ganhar esses quinhentinhos hoje? Não, não. Vem. O grande desafio. Quem tem que ver se amanhã. É, vai esse quinhentinho hoje, né? É, vai esse quinhentinho. Aí tá certo. Show de bola. Gustavo tá ali do outro lado. Boa noite, Gustavo. E a minha fera. Preparado pra esse jogão aí. É mais pra ele, não é mais? Mas vem, né? Desse jeito. Valeu. Vale mil reais. Mil reais aqui essas duas feras. Luciano é o goleiro de Gui. Tá ali. E o preguiça é o goleiro de Gustavo. Meu Deus, meu Deus. Bololô grande aqui na ilha, hein? Ó os abestaiados aqui, ó. Apostador, falador. Todo mundo tem aqui, ó. É Gustavo, meu amor, né? Balão hoje, né? Olha, apostador tem, viu? Se quiser apostar um negocinho aqui, tem. Começa o jogo. Começa o jogo, Gui com a bola. Gui com a bola. Vai circulando o Gui ali. Vai ali com a bola. Sem pressa. Vale mil reais, galera. Vale mil reais. É quinhentos de cada. Gui contra Gustavo. Lá vai o Gui. Vai pra cima. Pra cima. Pra cima. Acelerou. Pedalou. Lá vai Gui. Balançou. Fez a finta. Vai bater. Pegou preguiça. Primeira defesa do preguiça no jogo. Jogão, viu? Jogão. Zero a zero. Começou agora. Começou agora. Dois tempos de dez minutos. Dois tempos de dez minutos. Tu é mais quem, bicho? Ah, meu Zé, né? Aí, que lindo. Meu Zé. Lá vem Gui de novo. Vem lá. Vem Gui. Na velocidade. Pedalou de novo pra lá, pra cá. Estava. Tomou a frente. Tomou a bola. Tomou a bola. Vem o Gustavo. Agora é a vez dele. Vem pra cima. Balançou. Fez a finta, Gustavo. Protegeu. Vem ainda. Volta mais atrás. E aí, meu amigo. Que lindo. Do Forever. Tamo junto. Vai, Gustavo. De novo. Vai pra cima. Deu tapa pra direita. Que lindo. O raio. Que lindo, Gustavo. Deu a chapuletada de pé na direita. O Luciano botou a mão e ficou catando lá, catando. E entrou com o boleto dando gol. Começou o jogo, uma a zero. Uma a zero, Gustavo. Aí, o Gui vai partir pra cima pra tentar a jogada empatar. O jogo deu tapa na frente. Preguiça fica com a bola. Aí, preguiça. Vem, Gustavo. Uma a zero é o Jolo. A galera na live. Goleiro feio. Deu cabelo. Bixinho, mano. Oi. Show de bola. É nóis. Gustavo com a bola. Oi. Aí vem o Gustavo. Ele vem pra cima. Pra cima do Gui. Balançou o corpo. Fez a fita, Gustavo. Bola do Gui. Acelerou, hein? Posse de bola é de Gustavo. Alô, Quequê, minha fera. Tá machucado. Mas tá assistindo aqui a nossa live. Tamo junto, Quequê. Gustavo com a bola. Aí, Gustavo. Vai com a posse de bola. Uma a zero. O Raio vai passeando com a bola aqui pelo seu site. O Gui ameaça ir pra cima. Agora, Gustavo, vai. Vai. Vai pra cima. Perna direita. Aí, a bola escapou. O Gui tomou a frente. Briga o Gustavo. Já parou. Falta. Aí, o Gui. Vai acelerar o Gui. Balançando o corpo. O Gui tentou. Fez a fita. Canhotinha. Que lindo, Gui. Empata o jogo. Um para o Gustavo. Um para o Gui. Chute lá no ângulo sem chance por preguiça. Tudo igual, galera. Um a um. Salve aí pra todo mundo que tá chegando aqui na nossa live. Tamo junto. É nóis. Tamo aqui na ilha de Itamaracá. Jogão. Bololô dos grandes aqui. Mil reais. É o primeiro da noite, hein? É o primeiro da noite. Tem mais dois. Gustavo vai, hein? Vai pra cima. Balançou. A bola escapou. Gustavo ainda. Chute travado. Um a um. Primeiro tempo. Cadê você? A turma da grota. Entendi, não. Tamo junto aí, família. Turma da grota, meu amor, hein? Tamo junto. Aqui, Gustavo com a bola. Boa noite, boa noite. Grande, Roberto. Bololô grande aqui em Itamaracá, meu amigo. Gustavo e Gui é o primeiro jogo. Lá vai, Gustavo. De novo. Tentou a finta do Gui. Fez o corte. Gustavo, bola. Gustavo, bola. Vai pra cima, Gustavo. De novo. Deu tapa. Fez a finta. Gustavo, travado. Travado. Ele começa lá atrás de novo, Gustavo. Tamo junto. Tamo junto. Um a um. Valeu, Ramon. Um a um. Ramon já fixou aí o comentário pra gente. Vamos pro jogo. Compartilha aí, galera. É só o primeiro x1 da noite aqui em Itamaracá hoje, hein? Gustavo vai, hein? Vai pra cima. Balançou. Fez a finta. Gustavo, travou o Gui. Vem de novo. Aí, Gustavo. Encheu o balão e vai de novo. Vai pra cima do Gui. Puxou. Pra canhotinha. Pra fora. Ele saiu rapidinho. Lá vai o Gui. Acelerou o Gui. Deixou o Gustavo no chão. Voltou. Caiu. Gustavo se recupera. Escapou a bola. Bola fora. Agora. Agora teve um choque ali. Ali parece que tá tudo bem com o Gui. Vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Tá um a um. Bora, Gui. Bora, Gui. Somar você, irmão. Qual é o próximo jogo? Tem que ver aqui, viu, Ronald? Porque... Teve um primeiro jogo atrasou. Aí ficou pro último, né? Bananeira vai jogar também. Vai ter mais dois. Os outros dois é mil reais. Mil e mil. Mil de cada. Gui com a bola. É, pica a mão. Gui agora vem pra cima, hein? Aí o Gui. Tá tomando ali fôlego. Pra partir pro ataque. Esse juiz amassou... Amassou a moeda, hein? Amassou a moda. Esse juiz amassou a moda. Olha o Gui. Balançou. Puxou. Preguiça, rapaz. A defesa. Eu pego esse Zé. Eu pego esse Zé no um pra um qualquer hora. Eita. A galera já tá desafiando aqui. Que lindo, que lindo. Sou o Mastu Gustavo. A galera falando aqui. Amassou a moda. Shortinho gostoso, gostou. É não? Amassou a moda esse juiz. Lá vem o Gui. Vem pra cima. Agora é a vez do Gui pro ataque. Balançou, pedalou pra lá, pra cá. Tentou puxar. Gustavo cercou. Tá em jogo. Que lindo, família. Boa noite. Grande Moan. Agora o Gustavo com a bola. Um a um é o jogo. Primeiro tempo. É nóis, minha fera. Tamo junto. Gustavo vai lá. Toma água. Somastu Gui. Está falando aqui. Vai Gui. Também falando a Zezé aqui. E o Gustavo tá com a bola. Vai sem pressa. Vai tomando fôlego aí. Sabe que o X1 é muito intenso. Os atletas vão tomando sempre o fôlego pra poder ir pro ataque. Aqui só tem puxada pra direita. Bora, Gustavo. De preguiçoso. Esse goleiro não tem nada. Lá vai o Gustavo agora pra cima. Balançou. Gui na marcação. Nada. Nada. Segue o jogo. Lá vem o Gui. Amanhã tem Copa. Sapé. Viu que lindo. Vai tá lá. Amanhã não vou tá não, né? Amanhã eu tô na final de três ladeiras de manhã e campeonato de Itapissu uma tarde. Mas eu vou tá lá, hein? Em breve eu tô na Copa Sapé. A organização já falou comigo já. Copa Sapé, meu amor. Bora, Gui. Gostas, que lindo. Da vitória. Dibeira. E vida no Fute Mesa. Os meninos é de raça. Os meninos é bom. Que lindo, doidão. Vai, Gui. Vai, Gustavo. Tu é o melhor. A galera continua aqui na live incentivando. E o Gui tá com a bola. É o primeiro tempo. Qual o tempo, amassador de moda? 9 e 26 jogado. Gui faz alongamento. Eu acho que agora ele vem, hein? Rio Formoso na live. Que lindo. Olha lá, o Gustavo deu o bote pra cima do Gui. Galera de Rio Formoso, que lindo. Tamo junto. Valeu pela moral aí, hein? O Gui de novo com a posse de bola. O Vitor tá com a pita na boca, tá perto de acabar. São dois tempos de 10. Vanessa dizendo, tu é o melhor, Gui. Alô, que lindo. Fim do primeiro tempo. Lucas Coelho, meu MC top. Tamo junto. Valeu aí pela moral. Fim do primeiro tempo. Um a um. Um a um no primeiro tempo. O Gui tá aqui. Galera tá aqui conversando com ele também. Falando. O Gustavo tá lá do outro lado. Agora eu vou falar com quem... Acabou. Acabou o primeiro tempo. Acabou o primeiro tempo. Acabou o primeiro tempo. Vou falar com quem entende da matéria. Quem reina nesse só site aqui. E é, Vitinho. A sua análise aí desse primeiro tempo dos dois atletas. Jogo bom. Jogo bom. Agora tão fazendo estratégia, né? Tanto um como o outro. Meu Zé foi o gol. Era pra ele ter segurado mais um pouco, né? Não sei o físico dele como é que tá. Se tá em dia. E Gui, eu acho que o físico tá em dia, viu? Tá treinando bastante, hein? Tô sabendo. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. O jogo agora vai ser diferente no segundo tempo. Agora quem quiser pegar e desbancar você nesse só site aqui, faz como? Só é marcar aí. Marca que lindo aí que eu vou. Tá pro jogo. Tô pro jogo. Tô da hora. O céu é o limite. O céu é o limite. E a mãe tem a América, meu amor. Valeu. Vamos chegar aqui, Gustavo. Tá ali a galera conversando com ele também. Primeiro tempo terminou 1x1, hein? Gustavo tá ali, conversando com a galera ali. A galera tá dando umas dicas ali. A fera, Pogba. Pois é. Amanhã tem América e Turma da Coca. Quem vencer vai pras quartas de final lá em Tapsuma. Aqui, ó. Vapo, balão. Show de bola. Que, que, joga mais do que esses dois. Que é isso, rapaz. Que é isso. Já, já o Vitinho vai apitar. Vamos pro segundo tempo. Vai, Vitinho. Acunha, não apita aí, Vitinho. Society de Itamaracá. Vitor. Apeita aí, apita aí. Os caras querem voltar já. Vamos pro segundo tempo. Tamo junto, Lucas Coelho. É nóis. Meu MC de verdade. Tamo junto sempre. Pra mim é um prazer aqui. Tá na ilha mais linda do mundo, irmão. Faltou você aqui, né? Pra dar uma moral aqui. Bater um papo com quem lindo. É nóis, é nóis. E ele tá aqui, ó. Gelinho ali. Todos os cuidados. É 500, né, mano? Quem vencer leva mil reais. Leva... É o quê? E aí, Gustavo. Estratégia pra esse segundo tempo agora, irmão. Jogar o que sabe, né, velho? Beleza, valeu. Gui tá aqui. Já tá até treinando ali. Gui, cortou naquela hora ali. O pessoal na live tá perguntando aqui. Mas tá tranquilo aí. Cortou não. Tá de boa, né? Beleza. O Gui também tá filé. Vamos pro segundo tempo. Vamos pro segundo tempo, galera. Pra ver quem é que vence. Jogo bom, jogo bom. Nada de agredindo a moda, né? Olha aí, ó. Apita. O Pogba. Bola em jogo. Gustavo com a bola. Vamos ver agora. Se os caras vão partir pra cima aí pra tentar decidir o jogo. Lá vem o Gustavo. Vai na velocidade. Chegou. Fez a finta. Escorregou. Gui ficou com a bola. Agora é Gui com a bola. Vem o Gui. Vai partir pra cima do Gustavo. Fez a finta o Gui. Que lindo. Que lindo. Gui faz o segundo. Dois para Gui. Um para Gustavo. Vai pra cima o Gustavo. Vai pra cima do Gui. Deu tapa pro lado. Gui fechou a porta. Bola fora. Dois a um Gui na frente. Escreve aí, família. Escreve aí pra eu atualizar aqui o placar. Pra gente fixar. Dois a um. Dois a um. Aqui Gustavo com a bola. É um jogo de paciência. É um jogo de estrapégia. O Gui no primeiro ataque do segundo tempo faz o segundo gol. Agora lá vai o Gustavo. Ele vai pra cima. Balançou. Puxou pra direita. O Gui tomou a frente. Gui tomou a frente. E já ficou com a bola. Agora o Gui não tem pressa. Agora o Gui vai ficar na boa. Dois a um. Gui vencendo no segundo tempo. Vale mil reais. Aqui no só site da ilha. Ah, vai o Gui. Ataque falso. Voltou de novo. Agora o Gustavo vai chegar. O Gustavo vai chegar nele. O Gui chamou. O Gui balançou. Vai pra cima. Vai balançando. Chegou. Tentou de novo. Fez ali. Bateu o Kili. Que lindo. No meio das pernas do preguiça. É o terceiro do Gui. Que lindo. Três para o Gui. Um para o Gustavo. Agora o Gustavo tem que ir pra cima de todo jeito. O Gui bota dois gols de diferença. 3 a 1 é o placar. A bola passou no meio das pernas do preguiça. Segura. Glug, 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 glug. Botou. Olha. Gui. Corte na bola. Ataque. Ataque. Tá muito fácil. Fernandinho aí humilhava. 3 a 1 é o placar. 3 a 1 é o placar. Aí o Gustavo. Pegou. Pegou a bola primeiro. Vai o Gustavo pra cima de novo. Pra cima do Gui. Balançou. Puxou pra canhota. Com o pé. Salva Luciano. Tentou ainda de novo. Olha lá. Rapidão. Tentou o Gui. A bola foi direto pro preguiça. 3 a 1 é o jogo. Aí o Gustavo acelera. Vai o Gustavo. Tentou. A finta no pé de ferro. A bola escapou. Gustavo fica com a sobra. Fica com a sobra. Ele tá cansado. Ele tá cansado. Aí o Gustavo. Vai de novo. Vai Gustavo. Vai Gustavo. Falta. Falta. Caiu o Gustavo. É muita dor. Caiu o Gustavo. Tá sentindo ali a altura da costela ali. Ele marcou. Ele marcou. Tá sentindo aqui o Gustavo ali. A altura da costela. Parece que tá tudo bem. Levantou o Gustavo. Vai pro jogo. 3 a 1. Gui na frente. Bola em jogo. Vai Gustavo. Vai pra mais uma investida pra cima do Gui. Balançou. Puxou pra canhota. Linha de fundo. Aí o Gui cerca. Gui chama pro jogo. Vai o Gustavo. Balançou. Tentou. Volta. Começa tudo lá atrás. 3 a 1 pra cá no segundo tempo. Gustavo tá tentando encontrar ali uma saída pra chegar ao segundo gol. Balançou. Puxou pra direita. Travou o Gui. Tempo. Pediu tempo. Pediu tempo ali o Gui. Oi. Oi. Tu e Gui? Vai pegar o cara cansado? Ah, no outro dia, né? Não, quem ganha chama. Vou dizer a ele ali. O Gui tá aqui no chão. Que é minha fera? Que lindo. E aí, Gui tá vivo? Tá. Tá, tá vivo. Tá vivo. Olha ali, ó. Quem quer pegar Gui ali, ó. Quer pegar Gui. Não é rindo. Já pode. Ele disse que vai pegar Gui. Vai marcar o jogo, ele disse. Ele disse. Pode dizer ele que o próximo sou eu. O próximo sou eu. Olha aí, ó. Pode marcar o dia e a hora aí. Pode marcar o dia e a hora. Faz o pique e se deixa casado. Mas essa gracinha de... Ele não faz contigo nessa gracinha aí, não. Vixe, mano. Meu Deus, meu Deus. Tá vendo o shortinho gostoso? Já tá dizendo que vai pegar Gui. Tá vendo o shortinho? É jogo bom. Jogo bom. Tu aposto em quem aí? Fica em cima do mundo não, shortinho. Vai torcer por causa, né? Pegue e ganha. Pegue e ganha. Pode vir. Pode vir que você pegue e ganha. Pegue e ganha. Pode dizer. Deixa acabar que a gente vai... A gente vai armar a Sarapuca ainda hoje. Vamos pro jogo. Tem a tinta, né? A tinta tem. Pronto. Já tem jogo, viu, Vitinho? Olha ali. Diz que pega Gui de todo jeito aí. E o céu é o limite. Jogo bom. Vamos ver. Aí o Gui vai vencendo pro 3x1. Será que o Gui vai agora? Será? Partiu ali na lateral. Pra cima do Gustavo. Puxou pra lá, pra cá. Tentou. Que finta do Gui. Volta de novo. O Gustavo vai pra cima. Vai botar pressão. Chegou. Olha lá. Travou o Gustavo. Voltou. Deu o bote. Vai o Gustavo. Pode diminuir. Gustavo! Que lindo! Gustavo diminui. 3x2 para o Gustavo. A galera acredita ainda em Gustavo. E ele vai pra cima. Ele vai pra cima do Gui. Ele quer o empate. Ele vai pra cima. Ele quer o empate. O Gui prende a bola ali atrás. Tá chamando o Gustavo. 3x2 é o jogo. Vai. O Gui acelerou. Vai bater. Preguiça! Preguiça! Faz a defesa! Valeu! Aí o Gui. Vai chamar de novo o Gustavo. E o Gustavo vem que é o empate. Aí o Gui. Aqui atrás. Pra cima do Gustavo. Balançou. Balançou. Ameaça arrancar ali pelo lado. Volta de novo. Chegou o Gustavo. Arretou-se. Deu o bote. Tomou a bola o Gustavo. Balançou. Fechou pra direita. Ainda o Gustavo. Voltou. 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 Na raça o Gustavo. Vai pra cima de novo. Pode puxar pra direita. Gustavo. Nada. Pegou. La vai o Gui. Pode fazer. Preguiça! Salva o que seria o quarto gol do Gui. Vai segurando a bola e a vitória. O Gustavo vai pra cima. Marca a distância. É o Sossate aqui na ilha mais linda do mundo em Itamaracá. 3x2 no primeiro jogo da noite. Aí o Gui. Ameaça partir pra bola o Gui. Vai pra cima. Gustavo. Dá o corte. É muito nervosismo. Aí o Gui. Com a bola dominada. Vai pra cima. Gustavo deu o bote. Quase o Gustavo roubava. Volta de novo pro Gui. De novo o Gustavo. Deu o bote. Roubou a bola o Gustavo. Ele veio pra cima. Tentou a finta. Gui. Corregou. Aí o jogo. Vem de novo o Gustavo. Deu o tapa. Gui chutou pra fora. Chutou pra fora. O jogo fica dramático na reta final. Aí o Gustavo. Vai de novo pra cima do Gui. Tentou a finta. Gui com a bola. Voltou mais atrás. Leva a bola lá pra linha. Tentou o chute. Para aí. Para aí. Para aí. Para aí. É a reta final do jogo. Vai lá de novo o Gui. Vai fazendo aquela jogadinha pra ganhar tempo. Chutar pra ganhar a bola. Olha aí. Bora, bora. Corre. Bora. Aí o Gustavo. Evita a saída. Vai pra cima dele. Vai pra cima que ele tá cansado. Vem, Gustavo. O treinador de vai pra cima que ele tá cansado. Aí o Gustavo. Partiu pra cima do Gui. Pintou o canhoto. Vai bater. Na trave. Na trave. Vai pra pressão. Vai pra pressão. Vai pra pressão. Vai pra pressão. O Gustavo. Vem de novo. Ele quer o gol de empate. Tentou a fita. Sensacional. Falta. Cartão amarelo pro Gui. Deu o cartão amarelo pro Gui. O jogo volta de novo. Chegou. Tentou. Puxou pra direita. Gui faz o corte. Dramático o final do jogo. Aí vem de novo o Gustavo. Ele quer o gol de empate. Gustavo balançou. O Gui roubou essa bola do Gustavo. Acelerou o Gui. Pode bater pro gol. Na trave. Na trave. Posse de bola pro Gui. Ele tá cansado, pô. Gui parece tá bastante cansado. Ele leva de novo a bola lá pra linha de fundo. Ei, Gustavo. Gustavo. Vai, pô. Aí vai chegando o Gustavo. Vai chegando o Gustavo. Olha lá. Chutou a bola. Chutou a bola no Gustavo. E ganha a posse de bola. De novo o Gui. Vai na mesma estratégia. Chuta a bola. A bola não chega a sair. Aí o Gustavo. Vai pra cima. Pro corredor. Corta Gui. Minutos finais do jogo. Tempo. Pediu tempo o Gustavo. Pogba. Pogba. Qual o tempo do jogo? Qual o tempo do jogo? Qual o tempo do jogo? Mostra aqui, mostra aqui, mostra aqui pra quem tá assistindo na live. Pra quem tá assistindo na live, olha aí, ó. Nove minutos. Nove minutos. Falta um. Falta um. Falta um. Um minuto. Três a dois pra Gui. O Gustavo tem um minuto pra tentar empatar. O Gui tem um minuto pra se consolidar a vitória. Gustavo. Essa parada foi estratégica. E aqui no chat os comentários. Todo mundo marcando o jogo. É. Todo mundo querendo marcar o jogo aqui. Meu Deus. Quinhentos. Pega Jorge. Tu pega Lucas Coelho. É. Fernandinho tá querendo o jogo. É. Jogo. Estão marcando direto aqui o jogo. A vitória ninguém pega não. Porque aqui é o que reina. Aí fica outra prateleira. Aí não dá não. Vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Cadê Piu Piu? Que lindo. Deve tá. Fernandinho versus Vitor. Jogo bom. Eita. Dois pra dois valendo mil. Fernandinho e Ramon. Eita. É muito jogo aqui. É tudo ou nada, Gustavo. É tudo ou nada. Bola em jogo. Bola em jogo. Lá vai. Gustavo acelerou. Pedalou. Gustavo. Tira aqui. Tira aqui. Tira aqui. Aí o Gustavo. Vai tentar mais uma oportunidade. Ele quer o gol de empate. O Gustavo vai de novo pra cima do Gui. Balançou. E corta. Aí o Gustavo. São os últimos segundos. Vai de novo o Gustavo. Tentou. Balançou pra canhotinha. Posse de bola pro Gustavo. Posse de bola pro Gustavo. São os últimos segundos. 9h33. Bola em jogo. Aí vem de novo o Gustavo. Vai bater de longe. Chute. Goleiro bola. Agora. Tá acabando o tempo. 20 segundos. Vai. Chegou o Gui. Chutou. Pro preguiça. Preguiça. Já jogou. Aqui. Gustavo. Tentou. Gustavo. Gui. Outro corte. Bola em jogo. Lá vem Gustavo. É o último ataque. Cortou. Gui. Botou pra fora. Vai acabar o jogo. Vai acabar o jogo. Fim de jogo. Vitória de Gui. Três pra Gui. Dois. Quem ganha chama. Aí o Gui. Muito festejado. Gui. Uma vitória sensacional. Gui. Gui. Quem ganha chama, irmão. Tá pro jogo. Fala muito antes do jogo. Tem que me respeitar, cara. Eu sou o rei aqui. Do pão da minha idade. Mas eu sou o rei, cara. Aí mandou o recado o Gui. É o rei do um pra um na idade dele. Mandou o recado. Mandou o recado o Gui. Galera, vamos pro próximo jogo, né? Oi. Bate. Pô, bicho. Eu tô ao vivo. Tu bate um pênalti desse, mano. Meu Deus. Meu Deus do céu. Oi, oi, oi. Vamos chegar ali na zoada. Vamos chegar. Qual é o jogo? Oi, oi. Chama ele. Eu quero ir pro jogo. Chama ele. Ele tem que me ver ele. Ah, o rei dele é uma poeta dele. Ô, Gui. Vamos, vamos. Chama ele. 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 Qualquer hora, qualquer local. Manda aí. Olha a idade dele. Ele disse que é o rei na idade dele. É o rei na idade dele. Ele disse. É futebol. Ele disse que é o rei. E aí? Quer pegar ou não, Gui? Pega ou não, Gui? É aí. Qualquer hora. Esse cara aqui é coelho, Gui. Oxi. Salve o rei. Chega aqui. Olha aqui. Na hora. Na hora. Olha aí. É muita zoada, galera. É muito barulho. O Gui tá aqui ainda. Festejando aqui. Beleza, galera. Vamos encerrar essa live. E vamos pra próxima. Que o próximo jogo já já, hein? Já já eu tô de volta. Só pra separar o jogo.